Chegando pertinho, juntinho, só pra te ver dançar Desrolava o desejo de um beijo, não dava só pra olhar Seu gregado, seu corpo suado é o que mais quero ver Só você tem o ganho de me fazer enlouquecer E quando você desce, acelera meus batimentos Um rostinho de anjo, não sai do meu pensamento Mulher nas atitudes, me congela no olhar Cuidado de quem para pra te ver dançar O corpo se envolve na batida, entrar na dança E a felicidade te faz parecer criança Se embola no meu corpo, me fazendo delirar E a lua nos contempla pra gente se amar 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 Chegando pertinho, juntinho, só pra te ver dançar Desrolava o desejo de um beijo, não dava só pra olhar Seu gregado, seu corpo suado é o que mais quero ver Só você tem o ganho de me fazer enlouquecer E quando você desce, acelera meus batimentos Um rostinho de anjo, não sai do meu pensamento Mulher nas atitudes, me congela no olhar Cuidado de quem para pra te ver dançar O corpo se envolve na batida, entrar na dança E a felicidade te faz parecer criança Se embola no meu corpo, me fazendo delirar E a lua nos contempla pra gente se amar 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 Se amar